Preta da cor do pecado E no certo eu estou errado Hipnantiza com seu rebolado O sonho de um favelado Não, não, não. não, não Preta, você tem o dom Não grita, sonquEs! E aí a aldeia, chama Bota esse cara no trap 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 Vem, vem Olha só, como a energia tá gostosa Meu freestyle é aqui, desenrola Tu não aguenta nada e a sua derrota Vai ser dororosa Vai voltar pra sua casa com a bunda Rocha de tanto que eu bati Patutu, patutu Jessicona, como eu te ri Desse jeito que eu tô pesada Tu não aguenta não Faz essa carinha de nojinho Vira bunda que eu dou um shake e vou ser mal Tô soltinha pra caralho Se eu pulei em cima Com certeza eu te mato Porque você é tão fraquinho Tão pequenininho Prefiro ficar com o meu dedinho Que é grosso, grande e representa Hoje eu vim alinhada E hoje você é que não tenta Mata essa mina no trap Mata essa mina no trap Mata essa mina no trap Então demora, meu mano Já separa até um canil Pra ver se satisfaz Porque essa porra aqui deve tá no sul Vai se fuder, cê tá falando O que ronda vou matar Sabe, mano, que cê faz um freestyle Diferente, mano Então pode panar Na verdade, tá ligado, mano? Que eu quero fazer um freestyle Facebook e você já tomou um golpe Na verdade, me chamar de PPDVS Cuidado que minha mina tem um bloc Sabe, mano, que aqui já falei Falo diferente Sabe que aqui agora já lutei Na verdade, eu me concedo no lutador Sabe que aqui já não procedeu Pra batalhar não vou descer você pro meu nível Vou me esforçar pra levantar você pro meu Vamos lá! Barulho para a imagem venenosa! Dox! 1x0 Dox terminou com a peça! Sai, tá? Desculpa, desculpa Tá no seu lado Ei, ei Ah, ah É trap, né? É, ah É trap, mano, então já vou até amassar Entendi que cê perde igual você Perdeu o começo e poupar A diferença entre você e o Davi Luiz Que um setinho ou um não vai te deixar nem sonhar Então, é bom você voltar Vai ter terceiro ou não É só você começar a rima igual o MC Antes de esquecer que essa porrada viu Esquece que é cultura ou quem se pisar aqui Todo o solo é sagrado Sabe que cê é cuzão Entende que eu faço a rima de improvisação Porque eu falo que cê caô Igual o europeu chegando para ali Sem saber onde pisou Então cê bota, né? Sabe que cê é cuzão E perde na rima boa de improvisação Entende que essa aqui é a essência Rimei contra você sem atacar nem o mínimo da sua aparência Mata ele venenoso Vai! Olha só a essência de quebrada Eu sempre vou ter sua favela E tô sempre fazendo o Minha prosperidade Vai vender perulito comigo Catar papelão pra mudar Na minha quebrada realidade Dia das crianças Trazendo uns mais monstrão Pro rap prosperar Fazendo a correria Sem ajuda da prefeitura Sem condição Só com os vida louca Fazendo a realia Você nem é louco De atacar minha aparência Senão você sai morto daqui Sem eficiência Eu sei chegar num nível muito alvante Sabe quem me mata é minha depressão Você é só um constante Que vai morrer Por causa que não aguenta Suicídio eu tentei Já por causa da minha aparência Mas só resistência Me aceitei Me amo tanto Que o meu amor próprio Na quebrada foi emanando E minha quebrada Começou a amar Claro que eu ganho os views Pra eles também olhar Pra eles verem que a mina Representa o hip hop Também não tenho sorte Mas gosto de uma suruba Na segunda noite Vamos lá 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 Parando para as rimas de Dox Venenosa Nossa Dox Venenosa Dox Minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu Eu Nations Minha sanidade Minha sanidade Vou Porüh Obrigado.